Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Sou privilegiado, tenho um vidro igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antimusical Eu mesmo mentindo posso argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito, muito natural O que você não sabe, nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flecha Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É que no peito dos desafinados Também bate um coração Só não poderá falar assim do meu amor Ela é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É que no peito dos desafinados Também bate um coração Vai minha tristeza e diz a ele que Sim, ele não pode ser Dê-lhe numa prece Que eu lhe regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade Que sim, ele não há paz Não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ele voltar Se ele voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nadar no mar Do que os beijinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços São de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Não quero mais esse negócio De você viver assim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Dentro dos meus braços Os abraços Os abraços São de ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos sem ter fim Que pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Não quero mais esse negócio De você viver assim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim Lá se vai mais um dia sim Lá se vai mais um dia sim É a vontade que não tenha fim Acabou Lá se vai mais um dia sim Lá se vai mais um dia sim Nossa praia que não tem mais fim Acabou Lá se vai mais um dia sim Lá se vai mais um dia sim É olhar É olhar Pra esse olhar perdido Nesse mar azul Uma onda cresceu Calma de céu Sorrindo Lá se vai mais um dia sim 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 Um cantinho, um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela a vez e o corcovado Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até uma apagada vem a chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você eu conheci E o que é felicidade meu amor E o que é felicidade meu amor Um cantinho, um violão Este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela a vez e o corcovado Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até uma apagada vem a chama E eu que era triste Descrente deste mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade meu amor 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 Dia de luz, festa de sol e um barquinho adelizado Mas no azul do mar, tudo é verão, é amor se faz Um barquinho pelo mar, todas as mesas sem parar Sem intenção, nossa canção vazando desse mar e o sol Veja o barco e luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaiou o sol e o barquinho adelizado E a vontade de cantar, céu tão azul, ilha do sul E o barquinho, um coração, desmaiando na canção Tudo isso e paz, tudo isso traz uma calma de verão lampão O barquinho vai, a tarde me agar 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 Pensa, não faça Me abraça, que tudo vai passar Amor, não custa tanto amar É só deixar querer, é se entregar Aconteceu sim, mas me perdoa Eu tropecei, ganho a tua E para nos seus braços Morrer de abraço, zero de não Pra ter certeza, de que és meu Pensa, não faça Pensa, não faça Me abraça, não faça Me abraça, que tudo vai passar Amor, amor Amor, não custa tanto amar Amor, não custa tanto amar É só deixar querer, é se entregar Aconteceu sim, mas me perdoa Aconteceu sim, mas me perdoa Eu tropecei, eu venho a tua E para nos seus braços Morrer de abraço, zero de novo Pra ter certeza, de que és meu Pra ter certeza, de que és meu Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quando alguém falar de nós, pois não tem ouvido amor É inveja do nosso amor Essa vida é de de cima e de cima e de cima E te leva atrás Pois quem sofre é quem fala mal Amanhã quem fala de mim vai falar mal E te também Intriga não da cabeça ninguém Fala amor Fala amor Coração também em veja e sente dor Quando alguém falar de nós, pois não tem ouvido amor É inveja do nosso amor Essa vida é de de cima e de cima e te leva atrás Pois quem sofre é quem fala mal Amanhã quem fala de mim vai falar mal E te também Intriga não da cabeça ninguém Fala amor Fala amor Coração também em veja e sente dor Fala amor Fala amor Fala amor Coração também em veja e sente dor Quando alguém falar de nós, pois não tem ouvido amor É inveja do nosso amor Essa vida é de cima e de cima e diz E te leva atrás Pois quem sofre é quem fala mais Amanhã quem fala de mim vai falar mal E te também Intriga não da cabeça ninguém Não, não Intriga não da camisa a ninguém Mas não, não Intriga não da camisa a ninguém Ninguém, 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 ninguém Maria, Maria, Maria Maria, você vai embora Eu tenho a certeza Você vai voltar Maria temosa Maria orgulhosa Eu sei que você vai chorar Maria, eu saber o que eu digo Eu sou uma amiga Que quer o seu bem Maria, Maria Isso é que nos ia Você vai ficar sem ninguém Eu sei que você vai ficar sem ninguém Maria, você vai embora Eu tenho a certeza Você vai voltar Maria temosa Maria orgulhosa Eu sei que você vai chorar Maria, eu saber o que eu digo Eu sou uma amiga Que quer o seu bem Maria, Maria E suerte e lucia E suerte e lucia Você vai ficar sem ninguém Maria, Maria Sem ninguém Sem ninguém Ninguém, ninguém Eu sei que você vai ficar sem 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 ninguém Ei, baila El chica-chica-pum Que buena chica-pum Ven bailar el chica-pum É o prazer de minha vida Chica-chica-chica-chica-pum Chica-chica-chica-pum Chica-chica-chica-chica-pum É o prazer de minha vida Amigo Amor La luna Y el sol Mujeres Son todas la vida Chica-chica-chic Chica-chica-chic Chica-chica-pum Chica-chica-chic Chica, 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 boom, chica, 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 chica Nunca mais quero amar Já perdi a ilusão O que sofri, que chorei Por um grande amor Não esquecerei, eu não Nunca mais vou sofrer Por amor, nunca mais Sou mais feliz, triste assim Vivo sem ninguém Vivo só pra mim Nunca mais Vou sofrer Por amor Nunca, nunca mais Sou mais feliz, triste assim Vivo sem ninguém Vivo só pra mim Vou sofrer Bossa Nova Bossa Nova Tu é sensacional Não há no mundo igual Sei que não Poderei passar sem ti Não viver longe de ti Oh, Bossa Nova Um coração Um coração que late Bossa Nova E que a compasso bate Bossa Nova Teu estilo é bem diferente A tua graça faz vibrar a gente Estorboça Estorboça nova Estorboça nova E a Bossa Nova É rica de harmonia Bossa Nova 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 E quem quer todas as notas Bossa Nova Bossa Nova Samba 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 de uma nota só Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala tanto não disse nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Eu faço e me faço Lásito Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Rosinha 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 Oh, Rosinha Por que sacimia visa Rosinha Por que vai me abandonar Você vai Você vai embora Eu vencer Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Rosinha Eu gosto tanto de você Rosinha Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Rosinha 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 Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Esses olhos teus O vento ri Da tua grande dor E leva o teu amor Levant se leve Porquê? Levant se leve Porquê? Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Um barco dançando Sobre as voltas do mar Fica pra sempre Em teu olhar E no mar Vem lá a sal longe Brincando, um lenço acenando Dizendo-te adeus Prece de alguém que padece longe, não esquece Esses olhos teus, o vento ri Da tua grande dor E levou teu amor Le vent se eleve, ou foi? Le vent se eleve, ou foi? Le vent se eleve, ou foi? Le vent se eleve, ou foi?